Bom dia gente, estou indo para a vila, galera sabe aquela pessoa que você sai e não chama ela Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a massa ideal do canal, lá eu te ensinando dois dias Já estou aqui fazendo um vídeo desde agora, porque o tempo para mim aqui é dinheiro e é dinheiro Ai Deus Ficou a mão aqui para subir mais rápido Então gente, o dia de hoje é para vocês, a minha amiga na vila Vou resolver umas coisas lá, como de costume Só que vocês aguardem aí, que na hora que eu estiver no asfalto, eu volto com vocês Eu vou colocar o óculos aqui Vou ter que ir com óculos de grau, porque o sol não está quente né Falar a verdade, está até abafado Assim que vai chover, tomate chova viu Mas comigo vai Não entendi esse final Ó, comigo já em casa Ah, agora eu entendi Então é isso, já já eu volto com vocês, é daqui a pouco se Deus quiser Meu Deus, nem chamei e está indo Ó, ó Desse jeito Aí galera ó, o ônibus aí da escola De novo Hoje ele não pegou na roça não É Aham Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Pessoal, não vai dar para mostrar direito, porque é curva aqui Mas eu vou tentar pegar ali para vocês Olha lá ó Bem lá no canto ó Olha a saga de ônibus, de escolar A saga Aí gente, vou tentar filmar melhor Olha lá ó De novo ó Aquilo ali tudo que está indo é ônibus escolar Só o da frente que não, e o de trás Ai gente É até bom ter parado a gravação Porque Está bem sinceramente Um rapaz ali que me pediu uma ajuda, né Porque galera É, deixa eu explicar a vocês um fato Quando o WhatsApp ele para Por exemplo, você vai para entrar na conversa Aparece uma página lá Com um monte de opções Não entra na conversa Não sei o que lá De frequência Aí você clica ali Onde tem um Tipo uma setinha para baixo E vai abrir Um negócio lá Tipo do backup, né A frequência que você quer Que seja feito o backup Aí você coloca nunca E pronto Para quem não quer, né Mas no caso de pessoas que não entendem É melhor já colocar nunca Porque Não entende Aí fica ativando aquilo E direto vai ficar aquela nojeira Ó pessoal, não sei se vocês já tinham visto Porque esse é o primeiro vídeo Que eu estou fazendo Após vindo Após ter mexido ali Eu acredito que seja Porque Deixa eu ver Não, eu já vim aqui Porque eu vim aquilo ali No dia do aniversário Da menina Parente minha Galera, essa cachorra é doidona Viu? E ela gosta de sair Ela fica incomodada Tem vezes que ela sai por conta própria Tanto que ela ama sair Aí, ó Pessoal, estou indo devagar Por causa dela Mas ela está nem aí Meu Deus Aqui é raché no trecho Segui o pessoal Estava olhando um vídeo E cortou o coração É... Está até no Instagram ainda Eu tirei Não, eu tirei, eu acho Dessa cachorra Estava chovendo E ela Ela estava na cabaninha, né Que nós improvisamos Porque não adianta, gente Tem lugar coberto Que dá para ela deitar Mas Não é todo lugar Que criação se sente confortável É igual o ser humano mesmo Então é isso Vou continuar aqui A filmagem Tomando cuidado Porque Tem duas pessoas Na beira do asfalto E para pegar o telefone É daqui pra mim Chama a polícia Chama a polícia E eu não estou com a trava no dedo A trava no telefone E eu vou aí assim por enquanto Gente, hoje eu estou numa má vontade Assim 50% de vim aqui na vila Nossa Igual eu aqui Eu estou enrolando Estou enrolando Então Daqui a pouco sai sol Daqui a pouco vem chuva E eu aqui Entendeu? Se bem que podia sair um solzinho Para nem usar meu óculos Esse aqui que eu estou usando Não é porque eu tenho que usar não Foi dado para mim Quando eu estava fazendo Foi passado Em caso, né De Desse algum problema No detalhe Que eu tive uma escoriação Nos olhos Que só deu na calça Quase que até apalhou Meu exame Estou falando, gente Estou falando Só deu ônibus escolar Aqui Nessa pista É, tá bom Então, gente Daqui a diante Eu não vou filmar Não é que eu vou voltar É isso Aí, gente Mais ou menos Deu para mim aparecer aqui Só que Ainda não dá Para abrir a câmera Vixe, agora a cachorra Vai achar uma ali, ó Quer ver? Pera aí Aí, gente Estou falando Estou falando Olha lá, ó Quer ver? Lá no fundo, ó Olha lá Pessoal Graças a Deus Estou tudo certo Fui rápida ali Aqui é só uma pessoa Na minha frente Mas Já para gostar, hein E agora Eu vou só olhar um negócio Vou ver se eu olho Se eu não olhar aqui Eu vou olhar o encarço Pelo telefone Pessoal Vou olhar pelo telefone mesmo Porque a pessoa Que eu queria falar Parece que não está ali Se estiver Não está no atendimento Só isso O tempo está firmando Com a chuva É, gente Agora a gente Estou a fome E a vontade de comer Toma móvel Toma móvel Toma móvel Toma móvel Meu Deus Então, gente Graças a Deus Como eu disse Tudo resolvido Como eu disse Não Porque O vídeo que eu fiz aqui Foi pra Paraguai Gente, essas cachorras São uma comédia Quer ver Eu já mostrei aqui Mas vou mostrar de novo Olha lá Elas são muito amigas Eu podia ter passado por baixo Pra elas irem juntas Até ali Mas depois É o que me lascava Que eu ia ter que subir Então, gente Como eu disse Tudo Graças a Deus Resolvido Só que agora Eu tenho que ir Desse lado aqui Está resolvido Agora eu vou ter que ir Lá na Da mercearia Aí daqui a pouco Eu volto com vocês Praticamente Atrasada aqui Enrolada Por causa dela Aí, ó Já dava pra ter Até adensado E eu vou agora Eu queria pegar O emblema ali, ó Mas não tem como Mais Olha lá Esse cachorro É só Deus Entendeu o xixi? O que foi isso? Eu já sabe até pra onde eu tô indo Acostumou já Eu devido É que ela vai lá Certinho Não passa Dali Tá vendo? Mais certinho Então daqui a pouco Eu volto Se alguém quiser Dali 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 Oh, eu sei se você tiram A reviews Dali 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 E aí